Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você acha que multivitamínico funciona? É bom? A gente tem que tomar? Vou contar tudo pra vocês hoje, mas antes, deixa um like aqui no vídeo pra me dar aquela moral. Sério, ajuda muito o canal e se inscreve. Não deixa de ativar as notificações pra te avisar toda vez que eu postar um vídeo maravilhoso aqui pra você não perder nenhum conteúdo. E se quiser saber, vem comigo. Eu perguntei lá no meu Instagram, assim, gente, qual a impressão que vocês têm de multivitamínico? Porque realmente, assim, 90% dos pacientes que eu atendo, na primeira consulta, eles fazem uso de algum multivitamínico que eles compram na farmácia, simplesmente porque eles acham que vai ser bom de alguma forma pra saúde. E eu fiquei pensando, gente, por que que acha, né? E aí tiveram algumas respostas bem legais, eu quero saber se vocês se identificam com alguma delas. Comenta aqui por que que vocês tomam multivitamínicos e vocês acham que é interessante consumir. Eu uso pra complementar a alimentação, que vai ajudar em tudo que o nosso corpo precisa. Um shot de muitas vitaminas. Vejo como um complemento, pois ao longo do dia acredito não consumir todas as vitaminas necessárias. Mas existe tantos no mercado que tem medo de estar jogando fora. Será que ajuda pra dar mais energia pro corpo? Um conjunto de vitaminas essenciais pra corpo e mente. Praticidade. Muita gente fala de complemento da alimentação, assim, ah, não consome muito vegetal e tal. Imunidade. Não acho legal. Penso que pra saber quais vitaminas tomar é preciso analisar individualmente. Gostei aí, hein, Carol? Preciso tomar pra treinar? E se não conseguir ingerir muitas frutas e verduras? Desnecessário. Dosagem de vitaminas é baixa e você ingere coisa que nem precisa. E eu sou inteligente também, hein? É melhor consumir uma vitamina específica que precisamos, suplementar individualmente? Enfim, gente, tá falando aqui um monte de observações. Comenta aí, porque eu quero entender qual é a visão de vocês e poder realmente explicar diretamente. O que a gente precisa entender é, existem milhares de suplementos, nutrientes, ativos, compostos, até mesmo alimentos incríveis nesse mundo. Eu brinco que se a gente fosse consumir num dia todos os alimentos incríveis que existem, a gente ia ter uma dieta de 10 mil calorias. Porque realmente tem muita coisa incrível. Tem uma variedade gigante de alimentos. E a mesma coisa vale pra suplementos. Então quando a gente vai consumir um suplemento, gente, por mais que algo seja muito bom pro intestino, você tá precisando de alguma coisa pro seu intestino? Então pra que que você vai tomar? Entende? Defina primeiro. Que benefícios você quer? O que que você tá precisando? Que sintoma você tá tendo? Como é que você tá se sentindo? Você tem algum problema de saúde específico e você quer melhorar? Ou, ah, eu acho que eu poderia ter mais energia. Então o que que você precisa? E aí a gente vai selecionar algum suplemento, algum nutriente, qualquer coisa que seja específico pra isso. Quando a gente, por exemplo, fala de imunidade, existem vários multivitamínicos, né, que tem vários minerais e vitaminas, pra imunidade, mas tem vários outros compostos e suplementos também que são muito legais. Então, por exemplo, a cúrcuma. Você tomar a cúrcuma em cápsula, própolis, que tem cápsula em gotas, então tem vários outros ativos que não necessariamente multivitamínicos que podem conferir os benefícios que a gente quer. E por uma mesma finalidade, existem vários multivitamínicos, vários suplementos incríveis, e não dá pra consumir tudo de uma vez. A gente também pode fazer uma rotatividade. Então, eu tenho colesterol alto, ômega 3 é muito bom, então tá, nesse momento eu tô tomando ômega 3, num outro momento eu vou tomar tal, outra coisa. Então você pode também fazer uma rotatividade. Um outro momento que eu vejo importante pra uma suplementação é, você tem deficiência? Então, pra você saber se você precisa tomar alguma vitamina ou algum mineral, seja isolado ou composto com vários juntos, você precisa saber se você tem deficiência daquilo, ou um consumo realmente muito baixo. Mas às vezes a gente subestima também, né, e a gente acha muito que quanto mais melhor. Mas não é bem assim quando a gente fala dos nutrientes, tá? Você tá com anemia, você precisa saber em que grau tá a sua anemia, pra saber quanto de ferro você vai tomar. Então, dentro do mesmo contexto, você tem várias dosagens diferentes. A mesma coisa com a vitamina D, por exemplo. Vamos falar da vitamina D que é uma coisa que, gente, todo mundo tem quase deficiência de vitamina D. Eu sempre falo pro meu paciente, eu preciso avaliar no exame, antes de te passar, pra entender qual é o grau da sua deficiência, pra saber se a gente vai botar uma dosagem maior, uma menor e por quanto tempo, tá? Então, você precisa tomar um suplemento. Se você quer um benefício específico, se você está com deficiência daquilo, ou se você tem um baixo consumo e você quer complementar. E aí, não adianta tomar algo que você não precisa. Quando a gente fala, por exemplo, na vitamina C. Nas vitaminas, na verdade, hidrossolúveis no geral, e a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, que tem afinidade com a água. A gente não estoca. Então, até mesmo tomar aquelas cápsulas de 1 grama, ou efervescente, né? 1 grama, 1 miligramas de vitamina C, a gente não absorve de uma vez. A gente absorve aproximadamente 200 miligramas, o restante vai para o xixi. Ou seja, você está gastando dinheiro à toa. Algumas outras vitaminas e minerais, a gente estoca e a gente pode ter até uma intoxicação. Então, quando a gente consome ferro em excesso, ah, ferro é bom para não ter anemia, vou sair tomando, vou tomar um multivitamínico, vou tomar o próprio ferro. Cara, não é legal? Você vai aumentar o seu estresse oxidativo, o que é muito ruim para a sua saúde. Você pode ter várias consequências que não são legais. O selênio em excesso é uma coisa que pode dar umas coceirinhas, pode dar uma queda de cabelo. Então, assim, não é quanto mais melhor. Você precisa do ideal. Um outro ponto, como eu estava falando já, que nem tudo a gente vai absorver e tal, a nossa absorção de vitaminas, tanto dos alimentos quanto desses suplementos, depende de várias coisas. Primeiro, da nossa integridade intestinal. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, como absorver melhor os nutrientes de uma forma geral. E tem um outro vídeo, como absorver melhor o ferro. O que a gente come junto ou não come para melhorar essa absorção. Então, às vezes, nem adianta você tomar um multivitamínico ou qualquer outra coisa que seja, que você nem vai absorver tão bem, porque você precisa cuidar primeiro do seu intestino. E, às vezes, dentro desse multivitamínico, tem interações entre os nutrientes. Sabe? Os nutrientes têm uma interação. Uma coisa faz absorver melhor a outra, que dificulta a absorção da outra. E a gente não sabe se vai estar numa quantidade, em proporção legal dentro daquele multivitamínico. Um outro ponto é que, nesses multivitamínicos, na verdade, no geral, nos suplementos de vitaminas e minerais aqui no Brasil, a Anvisa regulamenta a dosagem que você vai ter ali. Então, quando a gente fala num suplemento de cabelo e unha, por exemplo, acho que esse é ótimo, é clássico, porque provavelmente muitas pessoas já tomaram. A gente tem ali um mix de vitaminas que são importantes para o cabelo e unha, para a queda, óbvio. Mas, muitas vezes, numa dosagem insuficiente. É muito poucas vezes. Claro que, para a pessoa que está realmente precisando muito, já vai conferir algum efeito, mas, às vezes, nem vai conferir porque não é uma dosagem suficiente. Porque a legislação não permite. Então, assim, não é culpa da marca. Porque quando você faz um produto para um público, no geral, você precisa ser cauteloso. Então, tem essas leis para não botar uma dosagem muito grande. Por exemplo, biotina. É uma vitamina muito boa para cabelo. Provavelmente, você já ouviu falar e sempre tem em todos esses suplementos. Quando a gente vai pegar esse geral, que vem de pronto, ele está ali em micrograma. Micrograma. Tipo, entre 30 e 45 microgramas de biotina. Quando eu passo uma suplementação, eu vou na dosagem de grama. Tipo, 5 gramas, 10 gramas. Então, é muita diferença. Assim, muita. Não sei se você consegue realizar isso. Então, às vezes, você vai estar consumindo uma coisa que você não precisa. Você não tem deficiência daquilo. Não tem na quantidade suficiente. Não faz sentido. Se você, por exemplo, quer melhorar a sua imunidade, não adianta você tomar um multivitamínico e não melhorar a sua alimentação. A gente precisa ser realista. Não adianta. Se você tiver uma variedade de frutas e verduras e umas sementes no seu dia, sua imunidade vai ficar boa com o tempo. Você não precisa de um multivitamínico necessariamente para isso. Óbvio, a gente pode pensar, vamos suplementar uma vitamina C especificamente, ela ajuda bastante na imunidade, na prevenção e não quando você já está com a gripe. Então, você pode pensar, como eu falei, especificamente nos nutrientes que você quer. Em relação a isso de ser um complemento quando a sua alimentação não está legal, você não consome muitas frutas e vegetais, hello? Então, está errado porque a sua alimentação não está legal. Um dia que, putz, hoje foi uma confusão na minha vida, é uma coisa. Agora, isso é uma coisa rotineira na sua vida, constante, onde você nunca consome vegetais, nunca consome frutas, está errado, gente. Vamos começar a consumir. Não é um suplemento multivitamínico que vai resolver isso. Até porque no suplemento multivitamínico não tem fibra, não tem vários outros nutrientes que tem ali no alimento. Por exemplo, você vai falar da uva. Ah, e a uva tem vitamina C, tem sei lá o quê. Mas a uva também tem resveratrol, que é um antioxidante poderosíssimo. O resveratrol está lá no multivitamínico? Não necessariamente. Entendeu? Então, coma comida de verdade. Os multivitamínicos, eles podem ser legais em algumas ocasiões. Às vezes, eu até manipulo para algum paciente meu aquelas vitaminas específicas que ele está com deficiência, ou para ter uma melhora de um ponto específico que eu quero. Então, eu faço um mix de vitaminas e minerais para cabelo e unha, ou um mixezinho para imunidade. Mas, assim, é uma coisa mais específica, sabe, gente? Então, se alimentem bem e vocês não precisam ficar consumindo multivitamínicos. Eu acho que é isso. Eu acho que eu respondi todas as dúvidas. Deixa eu até dar uma olhada aqui nas coisas que vocês me mandaram. Acho que é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outras dúvidas, comenta aqui que eu posso ajudar vocês. Pode me mandar um direct lá no Instagram também, falando sugestões de vídeos, temas. Eu posso responder. Eu abro sempre caixinha de perguntas lá. Então, fica atento nos stories também, que sempre tem muito conteúdo incrível. É isso. Deixa o like aqui no vídeo para me dar aquela moral e manter o canal vivo, maravilhoso aqui, com muito conteúdo maravilhoso para vocês. E comenta o que você achou. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Cara, juro, 90% pelo menos dos meus pacientes consomem algum multivitamínico assim por conta própria. É muito doido. Até mesmo, por exemplo, vitamina C efervescente. Se você parar para pensar, essa semana a minha paciente mandou, eu falei, me manda foto da lista de ingredientes aí do que você toma. Cara, corante de sei lá o que, açúcar e nananã. Cara, toma uma cápsula, come a laranja. Sabe? A gente quer ser saudável, acaba piorando mais. Piora, estou arrumando um problema aí para você.